Bom dia pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é João, do canal A Vida Começa os 40 Japão E como é que vocês estão aí? Começo do ano né gente, já passou, janeiro já acabou, já tá começando aí fevereiro Né, estamos aqui, firmes e fortes, estamos aqui na nossa fazendinha, nossa casa na montanha aqui Passando o fim de semana aqui gente, e tá frio hein, tá bem frio mesmo, as montanhas estão cheias de neve A gente tá até pensando em dar uma saída pra ver se a gente vê neve por aí, mostrar pra vocês aqui a região tá Mas agora eu vou, deixa eu virar a câmera aqui, que eu vou mostrar o meu carro gente, como ele tá sujo Sem tempo, trabalhando direto, não tô tendo tempo de limpar ele, tá bem sujo Aí hoje eu vou dar uma lavada, uma limpada por dentro dele, antes de a gente sair pro rolê Acompanha o nosso dia aí, vem com a gente Whispers in my head, what you gonna do, 선택해 필요해 Nenhum chica, 내려해, 쉽지 않아도, 진실한 나만 é, at least You know what they say, don't break up about what you have Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble You know what they say, 자신감이 없니 Why 당당하게 살지를 못해 Keep on going your way, don't look back N�만의 길이야 Even when you fall, don't look back Paramos aqui pra pegar um, uma coisinha pra gente comer na viagem Antigamente a gente pegava um sorvete, um pão bem gordo Agora a gente tá pegando isso, gente, olha, castanha, proteína, café sem açúcar Café sem açúcar Gente, mas eu vou, depois quando eu tiver magro, eu vou mostrar pra vocês as fotos E quantos quilos eu perdi, certinho Já perdeu quantos, amor? 6 quilos já perdi 6 quilos em 15 dias, né? Não, 21 dias 21 dias? 21 dias Olha, vai chegar, hein? Vai chegar, vai chegar devagar Sem açúcar, sem trigo Sem pão, sem açúcar, sem leite Seguindo a dieta do meu amigo aqui, do meu personal trainer, Curita Tá dando certo, hein, gente? Tô deixando a pele lá, mas tão indo bem Tô deixando a pele lá, mas eu não quero ser a menina Mas eu não quero ser a menina, mas eu não preciso a word Well, eu estou com você E tudo que eu sei, tem muito tempo Eu estava no lado de você, esperando por você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau 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 E aí, gente Vamos dar uma olhadinha nessa lojinha que tem aqui Tem uma parada aqui, vamos dar uma olhada A gente volta aqui na lojinha Vamos ver se é aqui que a gente encontra a famosa carne Carne de urso Tem um saquezinho As coisas bem típicas japonesas Isso que é bom Tem uma senhorinha lá dentro Vamos ver se aqui tem o que a gente está procurando E aí amor, achou? Aqui tem carne de... Carne de urso, carne de viado e carne de no xixi Aqui gente, carne de urso, de viado e no xixi é? É, javali De vi, de javali Olha o preço, dois mil ienes, cem gramas Caro, né? Caro pra caramba Mas tem pronto assim só pra comer? Aqui ó, carne de javali De javali Carne de urso Uau E aí, vai comer? Tem uns lanchinho aqui ó Cadê o peixinho? Uns lanchinho Sabe o que é com essas carnes aí? Essa aqui é de javali Tá escrito ali, né? 400 ienes Lanchinho E aí, vai comer? Tem coragem não, hein? Gente, nessa lojinha aqui que eu mostrei pra vocês Tem as carnes exóticas, né? Tem até carne de urso, de javali e de viado Mas, você tem que comprar e levar pra casa Preparar em casa Se tivesse pronta, a gente ia até experimentar Mas, como não tá pronta, não vamos levar Porque eu não sei nem fazer Mas, você tem que comprar E nós não precisamos de drama Nós vamos encontrar o nirvana Então, vamos embora com o que nós vamos ver Mas, você tem que comprar Porque parece que... Estamos subindo a montanha, gente Olha o que que legal Tem um iglu aqui, ó Meu Né? Eu acho que é pra alugar, mano Pra alugar, um campo em iglu Um campo em iglu Que louco, né? É cheio de igluzinha pra alugar No pé do Monte Untaque O Monte Untaque Ele é o segundo maior Do Japão É, aquele ali, ó Olha o bichão ali, gente, ó Estamos chegando lá Vamos ter que subir um pouco mais Já, já a gente chega por lá E no caminho tem umas coisinhas pra fazer A gente vai parando também Vou mostrando pra vocês Aqui a gente já vê um pouco mais de neve Apesar de que hoje o dia tá bem quentinho Mas como essa região aqui já é alta, bem alta A neve meio que acumula um pouco E não descongela Bichão Ó o bichão ali, gente Olha ali Que lindo Vamos chegar mais perto pra mostrar Aqui nós estamos a 6km de distância, gente E olha como que já dá pra ver ele bem A gente não viu Tem um macaco ali na frente, eu acho Parece que eu vi alguém na pista ali passeando Cadê? Tava aqui o bichinho Já se mandaram Olha lá onde eles são Lá na frente, é um monte Olha ele Olha lá Sim, um monte de macaco Olha, gente, olha a sombra O gelo não descongela Aí se não tiver tração no carro Ele dança pra caramba Aqui, ó Olha só Pista congelada Não é nem a neve fofinha É aquele gelo duro já Esse que é o mais perigoso O fofinho é tranquilo Mas quando congela-se na pista aí é perigoso Tá fechado, não pode continuar Ah, que pena É, olha, fecharam Ai, gente, tá fechado Fechou dia 1 Só em abril Ah, é por causa da neve Previsão de neve Aí eles fecham Aí aqui a gente só pôde vir até aqui Que pena O rejão tá aqui agora virando Aqui tem uma paradinha Mas também tá fechado, eu creio Só vai abrir mesmo no verão, né? Em abril vai abrir, né? É, em abril Vamos dar uma paradinha lá na frente Um lugar que dá pra ver legal Que a gente mostra pra vocês, gente Ai, gente, que pena, né? Que tá fechado Nós chegamos até aqui Vocês viram no vídeo E tá fechado Agora só vai abrir Mês 4 Mês 4 Acho que é devido à neve, né? Então fica perigoso subir Mês de carro fica perigoso, né? Então a gente vai ver se acha um pontinho Pra parar por aqui Pra mostrar ele Pelo menos na câmera Bora ver Aí, gente Paramos aqui Na beira da estrada mesmo Tá vendo essa placa aqui, ó? Chamarou poeiro O poeiro é tipo O vinho ponte Onde você dá pra você ver O ontaki Né? E a gente foi Dá 6,5 e meio daqui De onde a gente tá, né? E a gente tentou Chegar mais lá na frente Como vocês viram Tava interditado A gente parou aqui Pra mostrar pra vocês, ó Esse aqui É lindo, lindo, lindo Ele é o segundo maior Vulcão do Japão Ele é ativo Ele é ativo Ele entrou aí Só há pouco tempo atrás Né? Mas é É muito lindo daqui Ele é bem alto No verão Dá pra subir Né? Fazendo É Como é que fala? Trilha Dá pra chegar lá em cima Dá pra dormir lá Né? Mas é No inverno Eles fecham muita neve Uma coisa curiosa daqui Da região de Guifo É que tem muito macaco Gente A gente viu tanto macaco Aqui na rua Ali atrás Bem ali, ó Final daquelas placas solares Ali No final da curva ali Tá cheio de macaco na pista Só que eles chegam O carro vai chegando E eles andando área Eles são muito arisco São muito arisco Mas dá uma olhada aí Fica as imagens aí, ó Isso aí, pessoal Esse aqui é o Monte Ontake, né? Mais conhecido como Ontakesan Ele é um vulcão ativo Gente, com 3.067 metros De altitude Ele tá a 100 quilômetros De Nagoya Ele tá entre A cidade de Guifo e Nagano E é o segundo maior Vulcão do Japão Ou seja, o segundo mais alto Vulcão que se aperte Pro Monte Fuji, né? O Monte Otake Ele foi centro da fé Antigamente considerado Pelos budistas fiéis Um símbolo de fé Existe na sua saia exterior Ou seja, na sua base Uma floresta primitiva E bem bonita Que já foi protegida Por samurais e imperadores O Monte Ontake Ele tem 5 lagos Ao seu redor O Monte Ontake Ele ficou inativo Até outubro de 1979 Quando ocorreu Uma série de erupções Durando até abril De 1980 A última erupção dele Foi dia 27 de setembro De 2014 Ele entrou em erupção E começou a espelho em lava E por jogar pedras E cinzas pra cima E matou dezenas de pessoas Entre as centenas Que estavam na sua proteção De proximidade Mas é isso aí Vamos continuar a viagem A gente está aqui Há mais ou menos Uma hora e meia Duas horas de casa E olha Tem outra montanha ali Também que está cheia de neve Tem uns Alpes Japoneses ali De Nagano Alpes de Nagano Ali também Que é bem legal Muito bonito Essa região é muito bonita Vamos seguir viagem Né amor? Bora Bora lá Uma pena né? É uma pena Fica pra próxima É na próxima No verão né? No verão a gente vem É um glamping É um glamping aqui gente É um glamping mais chique Deve ser legal Deve ser quentinho Ah é quentinho Olha lá É um quarto com mesinha Deu pra ver mais ou menos ali Legal Bora aprontar aqui Qualquer dia Mãe É um hotel No pé do monte Só dá medo Você vai entrar em erupção Né? Eu tenho que ir Não dá tempo de correr não Não Estamos aqui gente Descendo a montanha Do Do monte Do Do monte Olha só Não parou um pouquinho ali Pra pôr A localização No telefone Olha que lindo Uma cachoeirinha aqui Bem na estrada Deixa eu mostrar pra vocês Ó O João tá aqui A estrada tá aqui E a cachoeirinha tá bem aqui Ó Muito legal né Já põe suas belezas E a cachoeirinha tá bem aqui Whispers in my head What you gonna do? Seu teghe kíru hai Nen chikhe nereu hai Sipjornado Sin실한 nal mande Please You know what they say Don't break up about what you have Be careful and be humble Otherwise you should be ready to stumble You know what they say Bom gente Já que Não deu pra subir no monte Nós descemos E Estamos com fome Aí paramos Nessa paradinha aqui Na estrada Olha E vamos procurar Alguma coisinha pra gente comer Bora lá ver E aqui já tá o John Carnívoro Vai pegar um espetinho De gato Olha que delícia Tem gocinha Tem um churrasquinho de porco Mostrado aqui Hum Estes são Delícia Vamos experimentar agora Um churrasquinho aqui Isso é muito bom gente Esse churrasquinho Né? Delícia né? Pronto Matou vontade? É porque passa o cheirinho Fica matando a gente né? Muito bom Bom Então a gente come esse churrasquinho E bora almoçar né? Uhum Bora lá hein negão Porque eu tô com fome E aí dona Magda Rolou agora um peixinho então? Agora estou feliz gente Descer da montanha No meio de fome Né? Já que não deu montanha Vai ter que dar com medo né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês gente Olha Tá tacando o bisoshiro Ele não tá nem esperando Nada com fome Bisoshiro Vou mostrar o meu aqui Que é igual Vamos Bisoshiro Um peixinho frito Uma truta frita Arroz Muito arroz por sinal Um chá Que mono Mais comida da montanha mesmo Né amor? Uhum Hum Delicioso Delicioso né? Nossa Isso aí gente A gente Eu não quero nem esperar Eu tô mudando a pena Ela tá comendo tudo ali Eu tô comendo Mas vamos lá Finalizando esse vídeo Esse negócio de comer Asperio Fui no carro Fui no carro Comi castanha E tomei água Não tá dando certo nada Né? Tá Beleza gente Finalizando esse vídeo aqui Espero que você tenha gostado Você que assistiu até aqui Até o final Deixa aqui seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E acompanha os vídeos aí A série Tailândia continua Eu vou continuar postando O vídeo da Tailândia Que a gente trouxe bastante material Ela tá bem legal Acompanha lá Né? E a gente vê isso aí Estão mostrando pra vocês Que é a nossa rotina Nossa A nossa vida Como ela é mesmo Muito obrigado mesmo Você que é inscrito Tá assistindo aí Muito obrigado mesmo Deus te abençoe Que você possa Crescer cada dia mais E ser uma benção Né? Que possa alcançar E realizar todos os seus sonhos Até o próximo vídeo Gente Fica com Deus Não esquece do joinha Até mais Tchau 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 gente Tchau 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 Tchau